Olá meus amores, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal, pra quem não me conhece eu sou a Fran Feliz domigão aí pra todos vocês, hoje é um domingo maravilhoso, cheio de bênçãos, de paz, de amor e alegria no coração de cada um de nós E hoje meus amores, vou gravar um mini vídeo pra vocês, tá? A gente compramos uma piscina nova pras crianças, porque aquela que a gente tinha grande no tempo da reforma aqui Foi toda danificada, tá? Então não prestou de jeito nenhum E a gente comprou uma piscina, porém não encontramos mais aquelas grandonas Comprei mesmo umas, acho que quase 3 litros, 2 litros e 900 por aí assim Mas pra elas ainda é grande, né? Então eu vou gravar pra vocês, ela tomando banho, vou gravar um pouco do nosso domingo Eu espero que gostem, deixa o like, se inscreve no nosso canal Amei aí os comentários de vocês aí no aniversário da Lara, tá? Que não foi um aniversário, né? Chamei muita gente não, foi sim, só eu mesmo, o esposo e as 3 crianças Então, não foi planejado, a gente ganhou o bolinho Mas eu amei os comentários de vocês, né? Dizendo que vocês estavam precisando da Fran Que não era pra mim parar os vídeos, que era pra mim continuar Enfim, vou me esforçar pra estar jogando vídeo Mas não vai dar certo eu jogar vídeo todo dia, tá bom? Mas eu vou continuar assim, jogando os vídeos pra vocês Obrigada aí pelos comentários Eu também amo todos vocês Um beijo aí pra todos vocês que me assistem de vários lugares E eu fico muito grata, tá bom? Então bora lá, as crianças já acordaram Estão tudo animado aqui pra banhar Mas primeiro a gente vai tomar café Depois vamos descansar um pouquinho Aí depois eu vou colocar o biquinho delas Bom, gente, já tô aqui tomando meu cafezinho Com pão E... Ó Minha xícarazinha aqui que a seca me deu Aqui, ó A Lala tá aqui do lado tomando café Eu vou mostrar aqui pra vocês, peraí Ela tá tomando café com o quê? Pão Com pão? Queijo e carne Queijo e carne? É Ó, coisa gostosa Aqui é o da Isabelle A gente já toma café e a Amanda também Bom, pessoal, já tô aqui, ó Mostrando pra vocês aqui A piscina da criançada E elas já vão fechar ali o biquinho Pra poder Vim tomar Com pele de um banho Aproveitar o solzinho A criançada já está aqui toda de Biquinho Não faz isso não Deixa assim, ajeitadinha Tá toda ajeitadinha A gente deu banho nela Só tá com o cabelo Tá gostado? A Isabelle não quis molhar o cabelo Mas banhou Aí molha lá na Na piscina, né, Isabelle? É Vai pra cá Vamos se divertir demais ali na piscina? Sim Pronto, a Amanda tá ali terminando Então, gente, se você quiser Foi a coisa de hoje Da Francisca Bola Pra mãe de princesa Pra mãe de princesa Aí eu vou já mostrar elas ali Entrando na piscina, galera Então, bora lá Bora lá Olha só, galera Elas já entraram aqui na piscina A Amanda tá Não pode não Sozinha não Olha só, gente A criançada já tá aqui A Amanda tá se trocando Pra entrar aqui com elas Enquanto eu me troco também Né, Lara? Tá gostando de banhar aqui na piscina? Segura, menina Segura Então foi o vídeo de hoje Cuidado 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 Aí depois a Amanda vai ficar aqui com elas Enquanto eu me troco pra eu entrar também Não tem mais cuidado com elas Não é, Lara? Que isso, Lara? Que isso, princesa? Ah, cuidado, menina Isabela, molha o cabelo Molha o cabelo, princesa E Lara não pode se soltar sozinha Tem que deixar a mamãe segurar Né, o Amandinho? Se não a mamãe tira daqui Amã Amanda, Amanda Vem, Amanda Bom, pessoal, a Amanda já chegou aqui Vai ficar de olho na Lara Enquanto eu vou me trocar ali, né, Amanda? Sim Pra gente ficar banhando aqui na nossa piscina Olha pra cá, Amanda, dá oi Oi, gente Hoje Bom, gente, enquanto as crianças estão lá na piscina Eu dei um grauzinho aqui em casa Ó, tô limpando Organizando aqui, ó, o quarto Tá tudo ajeitadinho Tudo limpinho Rapaz, seu pano farri Ali, gente, onde a tinta tá saindo É porque a parede tá muito embaçada E como nós já ajeitamos do lado de fora Reboquemos direitinho Agora tem que mandar ajeitado lá de dentro, né Repintar aí o quarto novamente Mas está assim Tudo ajeitadinho, galera A porta também aqui do meu quarto foi trocada Porque a outra arrebentou, gente E aí colocamos essa portinha aqui nova agora, ó E aí é assim Aqui na sala, ó Tá desse jeito Já também já varri Já passei o pano Tá tudo organizado Agora vou pra parte da cozinha, gente Bom, gente Agora eu só tô terminando bem aqui De passar o pano bem aqui Que ainda tava um pouco molhado E eu pisei e ficou manchado Bom, agora eu vou mostrar o quarto das crianças pra vocês Eu espero que gostem Deixa o like, galera Bom, gente Bom, gente Agora eu vou mostrar aqui o quarto das crianças pra vocês O quarto que eu reformei agora, né Porque o delas mesmo é aquele grandão E já já eu falo pra vocês O motivo que elas ainda não estão lá Ó, a gente pintou esse quartinho aqui Todinho Ainda não tinha mostrado pra vocês Colocamos janela Ficou todo arejadozinho E mudamos a cerâmica A cerâmica dele aqui ainda não tinha mudado Só o da casa, né Aí tá todo assim, ó Pintadinho Elas tão dormindo já nele, né Aqui é a cama da Amanda Aqui é a de baixo É a da Isabelle, viu E comprei esse guarda-roupazinho aqui pra elas Por enquanto Porque o delas mesmo Lá no outro quarto Eu vou mandar fazer Mais na frente É o grandão, né Que dei pra elas três Mas por enquanto aqui tá o da Amanda As roupinhas da Amanda E as roupinhas da Isabelle A gente deixou assim Tudo ajeitadinho, tá Uma gavetinha, ó Esse lado aqui é o da Amanda E o da Isabelle É o outro lado de lá, galera Ó o livrinho dela As coisinhas dela ali Só bolsa E aqui é o lado da Isabelle Eu vou já tirar ela da piscina Porque tão brigando demais ali Que é o ladinho da Isabelle Aqui eu ainda não coloquei Nada, né Aqui é pra colocar as calcinhas da Isabelle E tá pegando Ixi, tem alguma coisa aqui Enganchada Não Deixa eu ver aqui novamente Não, não abre não Eu não tinha observado isso Só abre assim Pronto, então ficou assim O quartinho das meninas Tudo ajeitadinho Tudo arejado assim Agora eu vou mostrar pra vocês O grande lá, tá bom? Porque elas ainda não estão por lá Bom, gente Aqui é a sala, né Como vocês estão vendo É E aí, pessoal É, eu já dei um grau aqui Só vou passar o pano Agora tem aqui o quarto das crianças Que eu fiquei... Ei, para de gritar Que eu tô gravando Por favor O quarto das meninas aqui, gente Que é o grandão Que elas ainda não estão ainda usando ele Por conta que a gente ficou de ajeitar a bica, né Vocês lembram? Quem me acompanha aqui do início sabe Que quando chovia É derramar água demais aqui na bica E aí a gente comprou mais essa linha aqui, ó De 11 metros Pra poder ajeitar Aí ela era assim, ó Tipo uma canozinha Mas agora o rapaz ajeitou Ela ficou quadrada, né Ele ajeitou todinha Ficou quadrada, bem funda Tipo assim, uma caixa, um caixotezinho Pra quando a água bater Descer direto, né Não vinha vazar Aí a gente não forramos o quarto Porque nós estamos esperando Começar a chegar o inferno de novo Aí chuva, né Pra ver como é que fica Mas com fé em Deus Depois dessa organizada Que a gente pagou Rapaz, pra fazer novamente Fé em Deus Não vai vazar mais Aí a gente vai forrar E aí ficou assim, né O quartinho delas E só tem umas mega baguncinhas Aqui do lado, né Que eu deixei Mas tá todo desse jeito Tá ajeitado Aqui tinha aquele guarda-roupa pequeno Quebrou, a gente jogou fora E comprei aquele outro Pra menina E é isso aí, galera Oi Tá bem? Tá bem Eu me vou não matando Não, não Não, não Não, não Bate o pé assim Bate o pé assim Não, não Assim, não O bebê tu tá nadando Ai O bebê tu tá nadando De piscina A mãe que a mamãe tá indo O bebê tu tá nadando De piscina, bebê Não, não Eu bebo em Guaraná Eu bebo em Guaraná O que é isso aí Carmeirinho ao molho Lacrou, né, Rafinha Lacrou Obrigada Pode confirmar Pode Bom, meus amores Eu já tomei um banho Lavei o meu cabelo A Lara banhou Ficou bem cansadinha E terminou dormindo Depois do banhozinho Que eu dei nela Ela dormiu E já são três e meia As meninas continuam tomando banho E agora, gente Eu coloquei aqui Umas empadas Umas mini pizzas Pra esquentar Pra elas estarem lanchando Tá? Aí assim que tiver prontinho Eu mostro pra vocês aqui Tá bom? Já deixaram o meu like? Se não Deixa o meu like Se inscreve no nosso canal E venha fazer parte Da nossa família Frama de Princesa Quem ainda não me segue Lá no No Insta No Instagram Lá também é Frama de Princesa Tá bom? Então Bora guardar aí Nosso lanchinho Prontinho A mesa do lanche Já está aqui Organizada Bolo Pãozinho de queijo Mini pizza E empada Boa, gente Aqui é a Yasmin Minha sobrinha Esse aqui de vermelhinho Irmão dela O Ícaro Aí tem a Rafinha Também que é minha sobrinha Esse aqui Aí aqui a Amanda Minha filha Aqui é a Bruna Sobrinha Aí tem a Isabela E a Lalala E a gente Aqui é o nosso É a Lalala O lanchinho da tarde Galera Maravilhoso Maravilhoso Pra criançada Aí Degustarem Então meus amores Todo mundo já lanchou Né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou ter que encerrar por aqui Deixa o like Se inscreve no nosso canal E ó Até nos próximos vídeos Galera Tchau Tchau